Olá, seja muito bem-vindo. Hoje nós iremos falar aqui sobre o projeto integrado multidisciplinar 2, né, do curso de análise e desenvolvimento de sistemas da Faculdade Unip. Esse trabalho nós desenvolvemos ele e tiramos até uma nota boa, né, estarei apresentando ele aqui agora, bem rápido, né, pra te ajudar aí, você que tá fazendo esse curso aí pra, se você quiser pegar aí como modelo, pegar ideia também, esse trabalho, nesse trabalho a gente desenvolveu o projeto de um tótem eletrônico para o Centro de Cidadania da Mulher, o CCM. Eu vou estar apresentando aí o trabalho, né, aqui nós temos o resumo, faz e traz mais um contexto geral do que foi o trabalho, o presente trabalho desenvolverá um projeto de um tótem eletrônico para o CCM, Centro de Cidadania da Mulher, esse aparelho será referência no atendimento das mulheres que procuram a instituição proporcionando agilidade, facilidade nas operações através do atendimento, ou seja, auto-atendimento. O CCM se destina à qualificação e formação da cidadania da mulher, então, o Centro de Cidadania da Mulher se destina à qualificação e formação da cidadania da mulher. Então, é um centro, né, onde acolhe essas mulheres e elas podem desenvolver trabalhos, então é muito importante tudo isso. E um aparelho como esse, um tótem, com certeza faria, fará muita diferença, né, agregará bastante valor aí nessa instituição, certo? Então, o projeto todo aí, ele vai falar sobre esse assunto. E se tratando da matéria, quer dizer, do curso de análise e desenvolvimento de sistemas, nós iremos utilizar aqui as matérias de organização de computadores, princípios de sistemas de informação e comunicação aplicada para poder estar desenvolvendo esse trabalho, certo? Então, aqui nós temos o sumário, né, e aqui a introdução, onde a gente faz a introdução aí do tema, né. A primeira matéria é a organização de computadores, onde a gente traz aí todo o sistema que foi escolhido para poder estar colocando aí no tótem, e também a gente fez alguns desenhos, né, de como que seria esse tótem, esse tótem, né, então a gente fez esse desenho aqui, fiz no CorelDRAW mesmo, né, mas visual, né, de como que seria as telas e tal, parte frontal, parte traseira e tal. É... E vamos pra... Aqui foi uma especificação, né, da placa que seria utilizada para um melhor desempenho, o tipo do CPU, né. Aí aqui nós temos princípios de sistema de informação. Princípios de sistema de informação, a gente determinou qual que seria o sistema operacional, qual que seria o software que seria utilizado para fazer interface com o usuário, qual que é a linguagem de programação que foi feita, a programação, certo? Está tudo aqui. Aqui temos um... um informativozinho, né, da parte de interface é... usuário e máquina, né. E aqui nós temos as telas, né, as telas onde o usuário vai estar selecionando ali, cadastrando, é... fazendo ali a solicitação de algum serviço que ele esteja precisando, né. Aí aqui a gente tem o diagrama de como que funciona o sistema. Comunicação aplicada. Nós temos aqui em comunicação aplicada uma breve explicação, né, da parte de comunicação, é empresa, mensagem, é público, resposta, né. E temos a conclusão. E finalizamos. E é isso aí, pessoal. Nesse trabalho nós erramos aqui, eu creio que o único ponto onde a gente cometeu o erro foi esse hiperlink, na verdade, né. A gente esqueceu esse hiperlink e fomos pontuados por isso, né. Então, é... quando vocês forem fazer aí, é... lembra desse hiperlink, né, de retirar esse hiperlink. Ou de... de não deixar o hiperlink ir no trabalho, né. É isso aí, valeu, muito obrigado aí pela atenção. Que Deus abençoe. Clica no joinha e se inscreva no canal pra gente postar aí cada vez mais vídeos interessantes. Valeu, até mais. Tchau, tchau, tchau.